Primeiras horas do dia, acidente de trânsito já sendo registrado pela equipe da Polícia Militar. Os policiais estão ali nesse exato momento colhendo informações, fazendo o registro da ocorrência. De acordo com as informações que a nossa equipe colheu aqui no local, o condutor dessa motocicleta CG Titã, de cor vermelha, ele teria saído da rua Caciano Barbosa, José Caciano Barbosa, aqui no bairro Teixeirão e adentrado na avenida Uirapuru. Momento esse que ele se deparou justamente com aquele caminhão de cor azul e colidiu na lateral da roda e também na região da gaiola. Ele teve inúmeras fraturas pelo corpo, ferimentos graves e foi socorrido às pressas por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Euro, onde recebeu os atendimentos necessários. A moto teve diversas avarias, o aparelho celular também dele ficou caído aqui ao solo, já o caminhão não teve nenhuma avaria com essa colisão. O que chama a atenção é que esse local aqui tem diversos acidentes no decorrer do ano e muitos deles são justamente pela falta de atenção dos condutores. A nossa equipe esteve conversando com o condutor do caminhão, que nos relatou como é que foi essa situação. Tinha um carro aqui e outro ali, já estava bem mais para trás, eu vi saindo um pouquinho do outro, mas já na minha mão, certo, né? E ele pintou de uma vez aqui, uma velocidade mais ou menos aí bem, que não é uma curva dessa, né? E ele saiu no meio aqui, ó. Quando ele assustou o caminhão, ele quis sair e bateu de lado. Mas ele ia bater de frente comigo. Não teve como evitar, né? Não teve como. Eu não tinha mais para onde sair. Aí ele veio e bateu. O estrago foi grande, senhor? Olha, machucou mais é ele, né? No caminhão mesmo não fez nada, porque ele bateu de lado. Então, eu fico com dó dele, né? A gente não dirige para isso, né? Mas tem hora que a pessoa falta atenção um pouco. E na situação dele, o que o senhor avalia? Ele se machucou muito? Como é que foi? Olha, eu não fui lá ver, porque muita gente, né? A gente não sabe, né? Então eu saí fora um pouquinho, mas eu vi que a perna dele, eu não sei o resto do corpo, mas a perna dele estragou muito. Ele bateu no ferro da calceria. Como é que fica o coração nessa hora, senhor José? Ah, rapaz, eu sou motorista velho, já rodei o país 10 anos. Graças a Deus nunca aconteceu isso. É uma primeira vez. Hoje é uma primeira vez. Não podia ser nunca, né? A gente não torce para isso. Mas o pessoal tem hora aí que anda desatento, né? Então fazer o quê? A princípio, a gente só pôde verificar que o cidadão se chocou com o caminhão. Não sei precisar se os dois estavam em trânsito na hora, em deslocamento, ou se um estava parado. Mas se chocou ali de forma lateral, lacerando os membros inferiores e superiores, e possivelmente veio bater a cabeça também, causando algo mais grave ali, um TCE, algo assim que não estava tendo resposta dele, né? Apesar das lesões. Apresentava sangramento na região da cabeça? Na região da cabeça ele não apresentava sangramento, só tinha um hematoma, de uma possível batida ali em algum local do caminhão. Apresentava hemorragia na perna, né? No fêmur, na região do fêmur e no braço. Então, a gente apurou que a colisão da moto no pneu dianteiro, na roda dianteira esquerda do caminhão, se deu bem no centro da pista. A gente mediu para um lado e para o outro, bem no centro da pista. Teoricamente, o contor da motocicleta teria toda a pista da direita, a pista dele, para trafegar. Se tinha veículo estacionado do lado de lá, e eu e o veículo se retirou do local, nós não temos como comprovar isso. Vai depender de testemunha. Mas o fato é, se tem uma via onde ela é mão dupla, sentido duplo, vai e volta, e é uma mão única, você tem que trafegar dentro da velocidade máxima para emitir que é 40 km por hora com toda a tensão. Por quê? Se você for tentar ultrapassar, ou alguém for ultrapassar, você vai dar de frente. Então, aqui o que nós constatamos foi que a colisão foi no pneu, na roda dianteira esquerda do caminhão, e a moto tinha toda a pista da direita, que é a mão dele, para trafegar. Então, a única coisa que a gente pede para a população que é condutor de motocicleta, gente, a tensão e velocidade máxima de 40 km por hora dentro da cidade. É isso que vai evitar um acidente grave em condições como esta. Tinha pista para lá disponível e o caminhão estava na mão dele. Ou seja, a gente não consegue entender por que o acidente aconteceu. Alguém realmente descuidou da dianteira, das condições da via, e acabou colidindo gravemente.